Já, 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 já. Já, 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 já. Já, 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 já. Já, já, já. Já, 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 já. Já, 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 já. O que é isso, MOTHERFUCKER? O que é isso? Mica é shit. É isso. É isso. Você está com essa segurança? Você está com a discórdia, brum? Ah, isso é a diferença. Mãe é isso. É isso. Mãe, cara. Eu vôo a minha vida. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. . 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 Então, você tem esse corp? Não, esse é o $20 mic. Esse mic não é a headset. Eu não sei o que é. Eu vou usar a mão no meu celular.